Música Fala galera, tá começando mais um programa Playlist Acabou o mês de abril, eu voltei de férias, foi muito bom, muito gostoso, graças a Deus tirar férias Nossa, você tirou férias, mas continua postando Playlist Claro gente, eu gravei antes de sair de férias, ah, ah, ah Trazendo aqui o melhor da música cristã católica para você Na categoria descoberta nós temos o cantor Rubi Quintino Cantor católico da cidade de Campo Magro Vou deixar aí na descrição o link para o clipe Herdeiro da Promessa Eu espero como sentinela, eu sei a fenda, luz do sol, pois sim que o teu reino vem Na categoria replay nós temos o cantor Gil Monteiro Gil Monteiro, que é o cantor católico que atualmente está na missão ID Que atualmente mora em Mogi das Cruzes Vou deixar aí na descrição um clipe muito legal mesmo, muito bonito, gostei Chama Com Fogo de Novo Na categoria internacional nós temos o cantor cristão David Dunn David Dunn, que é da cidade do... cidade não Do estado do Texas E ele apareceu no The Voice dos Estados Unidos Vou deixar aí na descrição o clipe Grace Will Lead Me Home E é isso aí galera, esse foi mais um programa Playlist Espero que você tenha gostado, me siga lá no Instagram E eu falo para todo mundo, eu gosto muito de vocês gente, eu gosto quando a gente interage Tem esse quebra da quarta parede E é isso aí galera, fiquem com Deus, um beijo no coração e é nóis Tchau 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 Tchau